O calor acabando com a respiração, nenhum vento aqui O sol não tá perdoando, nem de casa dá pra sair O sol queimando tudo, eu não aguentei Água da bica tá quente, cinco banhos tomei Queimada estou, queimada estarei, fui na esquina e maquia já ganhei Eu me arrependi de reclamar das chuvas Que calor, que calor, tudo começa a assar Que calor, que calor, estou no deserto do Sahara Liguei o ar, chego a contar Como vou pagar O jeito é quarenta graus aguentar